Agora veja só, enquanto uns querem ser vacinados, outros... Vamos para Paranaíba? Porque o Geraldo Rezende, o secretário estadual de saúde, puxou a orelha dos paranaibenses para vacinação. O secretário destacou que caso os paranaibenses não se vacinem, as doses serão remanejadas para outras cidades. Isso porque o município enfrenta a resistência com as doses da AstraZeneca. Talita Matsushita. Em Paranaíba, a vacinação contra a Covid-19 tem andado a passos lentos. Isso porque a população tem tido resistência com as doses que chegaram ao município na última semana. A maioria foi da marca AstraZeneca. E depois de divulgadas algumas matérias em noticiários, informando reações após as pessoas serem imunizadas com as doses da AstraZeneca, os paranaibenses ficaram resistentes. Na última semana, em participação ao vivo na Rádio Cultura FM Paranaíba, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, disse que caso a vacinação continuasse lenta no município, as doses de Paranaíba seriam levadas para outras cidades. De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta segunda-feira, houve uma pequena melhora na procura nas unidades de saúde, mais abaixo do que é esperado pela Secretaria Municipal. Ao todo, Paranaíba já recebeu mais de 13 mil doses de vacinas. De acordo com dados do Vacinômetro, uma ferramenta utilizada pela Prefeitura para divulgar quantas doses e quantos paranaibenses já foram imunizados no município. Para esta semana, há a previsão da chegada de 500 doses da vacina Pfizer aqui em Paranaíba. A vacina ainda não tem data prevista, mas deve chegar até a próxima sexta-feira.